Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Não, é nessa hora que ao invés do apresentador olhar o que tem que ler, eu olhei e fui pra cá, o que eu vou falar aqui? Oxi, rapaz! Eu prefiro descrever o que tá aqui, ó Feijão, linguiça, petrecha de porco, macarrão original com bastante ovinho cozido Aqui eu tô ligado com a panela de arroz O frango tá embaixo, tem um forno aqui embaixo que é bem aquecinho, ó Mas não parece que não Oi, Nico, tudo bem com você? Boa tarde, eu sou do Jardim Pérola Gosto muito do seu programa Você é muito abençoado, sou fã da sua dancinha Quando não vê seu programa que anota mil, fico muito mal Vamos almoçar? Ué, eu vou almoçar E você não vai ficar mal nunca mais Sabe como é que você faz? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Você liga no Balão Geral da TV Leste, 11 51 Nunca mais você vai sentir mal Falando em sentir mal, eu senti um aperto aqui no peito agora É por causa dessa comida aqui, ó lá Nossa, Deus do céu Vamos almoçar? É claro que eu vou, ô Silene Você falou que é do Pérola, Silene? Vai lá no meu Instagram, arroba o Nicomets Feliz Tem um negócio chamado direct Direct É tipo direto Vai lá e manda o endereço, né? Ah, dia de sábado eu tô sem agenda Aí, ó Próxima Nico, boa tarde, tudo bem? Tô bem, graças a Deus Aqui é o José João de Águas Formosas No bairro Copasa Moro no bairro Moro na cidade de Águas Formosas No bairro Copasa, aí, ó Hein? Aí gosta de água mesmo, hein? Sérgio, tamo junto Meus sobrinhos moram aí, hein? Dá pra ver no seu semblante a felicidade De estar mais uma temporada no TV Leste Uhul Ah, eu não sei se a equipe gostou É mesmo, né, rapaz? Não perguntei a equipe A equipe gostou do contrato renovado Você gostou do Lamonier? Sim Sim Quem mais gritou sim aí? Só o Gabigol, né, bicho? O Gabigol tá comigo mesmo, bicho E eu lanço ele mesmo O Gabigol é sucesso Muita gente manda mensagem pra mim Quem é o Gabigol? Hã? Olha lá o editor gritando Ficou feliz, é o editor? O editor gosta que eu imita o Ruhu 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 Ele gosta Dá pra ver no seu semblante a felicidade De estar mais uma temporada na TV Leste Imagina o telespectador que está ligado em você todos os dias Ô, José João, obrigado, né? Eu dei de primeira mão aqui, né? Porque eu vou passar na rede social ainda Eu tô todo emocionado aqui Mas faz parte, é Comecei com muita dificuldade, né? É, a gente vai assim Vendo assim o crescimento, né? A autocrítica, ela é muito pesada Porque receber uma crítica já é difícil Agora imagina a autocrítica Eu que sou uma pessoa que cobra muito de mim mesmo Eu sofri muito no começo assistindo o jornal Tentando evoluir Às vezes você é cobrado pra alguém que é leviano, né? Não é... Não é... Gosta tanto de você, nada, né? É... Mas a gente vai crescendo aí Aqui com a equipe eu tô com o time ajustadinho Graças a Deus Pai, o que que é isso? Mudou aqui? Olá, amigo Nico! Aqui é a Rita do Atalaia Depois de uma moqueca O melhor que tem é te assistir Você sempre foi um fenômeno O sucesso era só uma questão de tempo Manda um beijo especial pra minha mãe Meu amor Beijo Gabriel O Gabriel usou aí o perfil da... A Rita que tá falando A moqueca aí, ó Pô, aí onde é que tá essa moqueca, hein? Lá no Atalaia? Ela tá mandando beijo pro Gabigol É a Ritinha Ritinha eu conheço Filha da Lúcia Pediu beijo pra mamãe dela, não pediu? Dona Lúcia, amor dela Lúcia, William, Du Todos os meninos aí Eu esqueci alguns nomes aqui Mas vocês não ficam bravos, não O pessoal lá da Mama, Jarão Da pizzaria lá, ó Beijo pra vocês Criados comigo lá no Carapina Eita! Essa Ritinha Foi a primeira pessoa do Carapina Pra quem eu contei Que ia estrear aqui no Cidade Alerta Sabia? Ela chorou copiosamente Porque sabe, né? Do esforço da gente, né? Isso é legal demais Ô Rita, um beijo, viu? Eu te amo Você sabe disso? Boa tarde, Nico Falou com o nosso melhor apresentador Falou com o melhor? Como é que é o negócio lá? Boa tarde, Nico Eu falo, né? Eu falo com o nosso melhor apresentador Você é competente Traz a notícia de maneira fácil de entender Você é TV Leste Você é o casamento perfeito Aí, cadê a música do casamento lá, Gabigol? Vamos lá Nós mesmo fazemos Vamos lá Eu e a TV Leste Tô aqui ligadinha no BG Eu sou o Jabiracy Anastácia do Bairro Tiradentes Jeveu, Jabiracy Um beijo pra você Resenha a parte, né, Jabiracy? Esse é o Balan Geral E hoje ninguém me segura Que eu tô feliz mesmo Cadê a próxima? Nico, boa tarde Sou o Heitor Moro em Empatinga E gosto demais de você Oi, Heitor Obrigado pelo carinho Você é um ótimo apresentador E quando acabar a Covid Quero que você venha aqui em casa me visitar Vocês são mil Aí, Heitor O Guimarães foi embora, né? Agora é a Gisele Alô, Gisele Alô, Gisele Anota aí, Gisele O endereço do Heitor Depois da pandemia Desse trem de Covid Desse trem de ômico Desse trem subvariante Eu vou lá visitar essa criança Quero dar um abraço e um cheiro nele Gostei demais desse menino Daqui a pouquinho tem mais mensagem No 991 11 14 43 Você que está na fanpage da TV Leste No Facebook Obrigado por sua companhia Hoje eu tô embolando Que eu tô emocionado Você que tá no TV Leste OF Aí no Instagram Aham No Nicomédia Feliz também Obrigado pela companhia Vem comigo Hora de mais um intervalo aqui No Balan Geral Uma hora e doze minutos Daqui a pouco Quando é 13 e 13 Felipe diz que tem alguém Pensando na gente É, só coincidência Eu volto Já, já Alvo e Vasco